Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo, com mais uma receitinha pra clarear e pra rejuvenescer a nossa pele, tá? Não sei quem foi que comentou que falou assim, ah, sua pele tá ótima. Gente, eu realmente acho que a minha pele está ótima, ó. Eu tô vindo, eu sempre vendo que a minha pele sem nada, tá vendo? Super clara, tô só com rímel, que é uma coisa que eu gosto muito é de rímel e de batom, pra não ficar também tão esquisita no vídeo, né? Mas olha, tirando essa cicatriz que eu tenho aqui, ó, isso aqui é só preenchimento mesmo, tá vendo? Pra melhorar assim, tá vendo? Minha pele tá ótima. Então eu vim trazer aqui uma dica pra vocês, dois ingredientes só, creme nívea e óleo de coco, que também é vida pra pele, tá? O meu, gente, como aqui no rio tá um pouco frio, o meu tá sólido, ó, tá vendo? Eu amo o cheiro de óleo de coco, amo muito. E também amo o cheiro desse nívea da latinha azul. Se você não tiver o nívea, pode ser qualquer hidratante que você tenha, que você use no seu rosto. A gente vai fazer essa misturinha. Essa misturinha você pode fazer tanto de manhã, quando você acordar, ou à noite, antes de dormir. Vai ajudar a clarear a sua pele, vai ajudar a rejuvenescer, vai ajudar a nutrir, hidratar, porque o óleo de coco também ajuda, gente, a clarear manchas de sol, manchas de idade, se você tiver. É ótimo, além de ser um protetor natural. Os dias que tá frio, assim, dentro de casa, que eu não vou sair, eu uso protetor. Já usei muito, agora eu tô usando meu protetor, que eu tenho. Mas quando o meu protetor acaba, eu uso óleo de coco. Eu gosto muito do óleo de coco. Uso muito óleo de coco aqui, que é muito bom pra rejuvenescer a pele. O óleo de coco, você usando em uma semana, tu vê que a tua pele muda, tua pele fica diferente, fica uma pele mais bonita, uma pele com vírus, tá? E esse hidratante aqui, ó, principalmente, eu sempre falo aqui, pra quem tem pele seca, é maravilhoso, gente, que é um creme que é baratinho, mas assim, até o dermatologista fala desse creme. Antigo, bom e barato, tá? E o cheirinho é maravilhoso. Eu amo o cheirinho desse nível, tanto que eu tenho desodorante nível, também gosto muito de desodorante, apesar de não usar desodorante, quase não uso, eu uso muito leite de magnésio, por quê, gente? Desodorante também tem, quando tem chumbo. E não é bom, e eu vi uma pesquisa que desodorante costuma dar muito câncer de mama, e eu já tenho problema de câncer de mama na família. Minha mãe teve, minha avó morreu de câncer. Então eu evito, apesar de eu amar esses cheiros aqui, tipo assim, às vezes quando eu tô com preguiça, ou quando meu leite de magnésio acaba, eu vou e uso isso aqui, hoje mesmo eu usei. Mas eu uso nas axilas, é o leite de magnésio, tá? Como que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui na mão, mas você pode fazer, no potinho guardar. Essa misturinha, gente, se você tem pele oleosa, como a minha, faz duas vezes por semana. Se você tem pele seca, pode fazer até todo dia, se você quiser. Aí vou pegar um pouquinho, ó, um pouquinho só, porque minha pele é super mega oleosa, eu vou misturar aqui no óleo de coco, ó. Vou fazer aqui mesmo, mas porém eu posso fazer em um potinho. Ó, misturei aqui, ó. Passo no rosto, você pode fazer essa misturinha nas mãos também, se você tem mancha nas mãos, mão envelhecida, pode fazer nas mãos. Sempre que sobra eu faço isso, ó. Aí, gente, você vai passar no rosto, né? Com o seu rosto, eu tô passando aqui, mas o meu rosto não tá limpo, eu tô aqui demonstrando, tá? Ó, vai fazer massagem sempre levantando, principalmente pegando o bigode chinês. Levanta, depois vai desse lado levantando, depois faz aqui, ó. Você pode fazer aqui também no pescoço, tá? Porque o nosso pescoço também começa a envelhecer, se a gente não cuidar. Eu confesso que eu até cuido um pouco do pescoço, mas daqui a pouco tem que começar a cuidar, porque a gente envelhece muito no pescoço também. Começa a ficar enrugado o pescoço, né? E aí, o pessoal já vai saber que a gente tá com a cara bem cuidada, mas já vai perceber que a gente não é novinha, né? A gente é velhinha. Ó. Só isso. Você pode fazer de manhã, fez, deixa eu absorver, passa o seu protetor. Ou pode fazer à noite. Eu gosto de fazer muito à noite, antes de dormir, porque a gente dorme e a nossa pele fica a noite inteira absorvendo, tá? É uma receitinha que é maravilhosa, porque o óleo de coco, além de conter ácidos graxos, que são bons pra nossa pele, ele nutre muito, ele hidrata muito e misturado com esses dois, fica uma duplinha maravilhosa, tá? Então, essa é uma dica, porque assim, gente, a gente vai pegando receitas caseiras, você vai misturando e vai testando na tua pele. Às vezes o que é bom pra mim não é bom pra de vocês, infelizmente. O que dá certo pra mim nem sempre dá certo pra vocês. Mas aí você vai misturando o olhinho e vegetal. Eu gosto muito de óleo, principalmente aqui, ó, na área dos olhos, tá? Então, essa dica que eu vim dizer pra vocês, eu peço de coração, se vocês puderem, compartilhe esse vídeo, porque eu necessito que eu não trabalhe fora, eu dependo aqui do YouTube, infelizmente, eu não tô conseguindo receber todo mês, porque às vezes as avisações estão pouco, mas se vocês puderem assistir, assistir aquelas propagandas, isso me ajuda muito. Se vocês puderem, compartilhe, comente aqui, que isso tudo conta muito pro YouTube, tá? E eu conto muito com vocês, pelo menos com vocês que estão sempre aqui, que assistam o vídeo todo sem pular, tá bom, queridas? Então, agradeço de coração. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.